Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. A CIDADE NO BRASIL Dez segundos. Faltam cinco segundos. Você deve localizar e desativar uma bomba. Estou na sua cobertura. Estou na sua cobertura. A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos encontrar a bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Preparando o drone de estoque. O desativador foi protegido novamente. Minha parte favorita. Estou recarregando. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi recuperado. Um agente aliado restante. 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 10 segundos. Restante. 1 ok. Estão aviados? A espira barbeada. A espira está preparada. 5 segundos. Você deve proteger suas bombas. Ativada pelos inimigos. Com pressão do ar! Tudo certo! Atenção! Os inimigos localizaram uma bomba. Vão te detectar se continuar nessa zona. Desativador de bomba em posição. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Os inimigos se arretam. Os inimigos se encontraram os inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veste ativada. 10 minutos. Calibrando com pressão do ar. Tudo ok. Veste neles. 5 segundos. Várias da bomba de insegurança. Veste implantada. 10 minutos. os inimigos localizaram uma bomba um agente inimigo vivo desativador plantado pelos inimigos desativador encontrado dispositivo de desativamento de bomba desabilitado sucesso nos aliados na missão